Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que dá pra escapar? Pintakill! Detra Detra Kill! O que dá pra escapar para matar! A forward kill! A forward kill! Detra Detra Kill! O que dá pra escapar? Ah! Beleza! Double kill! Double kill! Decca tetra kill! Over kill! Double kill! Double kill! Double kill! Move! Wellever quebrou! Double kill! Double kill! The BB Penta-kill! Decca tetra kill! Double kill! Beleza! Decca tetra kill! Decca petra kill! TRIPLE KILL TRIPLE KILL